Bora Adriano meu patrão, eu estou aqui na câmera fria da Perbone Aqui em Juazeiro da Bahia, carregando mal uma vez, pera e uva aqui Tem com força É o Kiwi O estoque de mercadoria é excelente, viu? Só mercadoria boa Vou fechar aqui essa câmera Aqui no corredorzão, aqui Adri Pimentão vermelho Coisa maravilhosa, muita riqueza, muita fartura, viu Adri Meu amigo Adriano Agra Dou valor, viu meu amigo, é o seu E é o seu trabalho Pimentão tem toda a variedade, né? Caju aqui já está meio sofrido, esse cajuzinho aqui já está meio... Bem atrapalhado Muito grande, muito grande o estoque aqui e ali Muita fartura, muita riqueza, viu? Aqui é maçã, só maçã Ali no fundo ali é outra empilhadeira aqui com a câmera fria que estão fazendo ali Nós estamos ali, cortado ali para carregar mais uma vez Falta pegar mais uns dois palitos de maçã ali para nós concluir o carregamento Se Deus quiser Está ali o Gil ali, o coligado ali E a galera me está pegada aqui E aí E aí